Galerinha do canal Eduardo André de volta aqui com uma receita aqui pra vocês, ó Facinho, facinho, ó Facinho, facinho, molinho, molinho aqui, ó Uma goiabada cremosa Feita com apenas três ingredientes aqui, ó Facinho, facinho aqui, ó Vamos nessa, galerinha Vamos agora o passo a passo da nossa receita Galerinha do canal Eduardo André, vamos aqui, ó Pra nossa receita aqui, ó Hoje eu vou fazer uma sobremesa com goiabada Creme de leite e leite Facinho, facinho, molinho, molinho, ó Veja só aqui os ingredientes, eu tenho, ó Aqui eu tenho uma, é, 250 gramas de goiabada Pode ser bananada, uma caixinha de creme de leite 200 ml de leite Você que é novato, tá chegando agora no canal Se inscreve, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho Pra receber as notificações Quando eu colocar a receita nova no canal aqui pra vocês Se você não perder uma receita Agora vamos, agora, vou usar o liquidificador Aqui vou colocar tudo no liquidificador Não precisa de sequência, viu Coloca da maneira que você quiser 200 ml de leite A receita é bem fácil, ó Uma caixinha de creme de leite Agora vamos com nossa goiabada Como eu falei, você pode usar a bananada também, ó Agora eu vou posicionar a nossa sobremesa Ok, galerinha? Vou voltar em seguida com ela já Batida no liquidificador Galera aqui, ó Passei no liquidificador Olha aqui, fica bem cremosa Se você quiser deixar os pedacinhos de A goiabada, você deixa Pronto, ó Facinho, facinho Molinho, molinho Agora eu vou levar A geladeira E deixa eu falar uma coisa pra vocês Galerinha, eu tenho o meu Facebook Eduardo André Meu Instagram Tudo minúsculo Eduardo Ponto André Ponto 750 Viu, galerinha? Vai lá, dê uma forcinha lá Agora eu vou levar pra gelar Depois eu vou voltar aqui com ela gelada Pra mostrar pra vocês, ok? Galerinha, olha aí Ela fica bem cremosa, tá vendo aí? Facinho, facinho Molinho, molinho Boiabada cremosa aqui pra vocês Feito com carinho aqui no canal Eduardo André Deixa vocês aqui com um beijo Fique com Deus E faça essa sobremesa aí Vocês vão amar Tchau 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 Obrigado.